Alô gente linda, tudo bem com vocês? Espero que sim, para quem é novo no canal, está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para quem não sabe, isso é um canal de resenha, onde muitos dizem fofoca, onde eu aumento, mas não invento e de vez em quando destilo o meu veneno. Olha de quem você vai falar nesse vídeo, eu vou falar de um canal pequeno, moçambicano, de um jovem estudante, ou já terminou os estudos, não sei, de medicina machista. Tá? É, é canal pequeno. Mas antes de eu falar com vocês sobre isso, eu quero te convidar a se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e comente, tá bom? Bom, vamos embora lá, tá? Gente, Kameia TV é um canal que eu estou acompanhando aproximadamente há uns dois meses, tá certo? E eu me lembro de ter visto algumas coisas dele, aproximadamente, assim, é de dois a três meses que eu estou aí, tá? Mas acredito que dois meses vendo, acompanhando. Outros vídeos eu só via, acompanhar, acompanhar não estava, mas via outros vídeos dele. O que que acontece? A minha colega de plataforma, Fabi e Marinheiro, né, juntamente com a Gil, são duas pessoas tomando conta de um canal, aonde uma grava e a outra edita. Então, é Fabi e Marinheiro, né, o nome do canal, aonde é a Fabi e a Gil que tomam conta desse canal. Postaram lá um vídeo, aonde uma inscrita falou várias coisas e mostrou prints e várias provas ali sobre o Kameia, tá? Pois é. Doações, né, doações de ventiladores, câmeras, dinheiro. Eu não vou entrar em valores aqui com vocês, não. Eu vou entrar aqui falando pra vocês o seguinte, sobre o caráter, não importa a nacionalidade, raça, cor, não importa, gente. O ser humano, quando ele é desonesto, ele é desonesto e ponto final, tá certo? E eu tenho falado aqui no canal de vários moçambicanos que têm usado a pobreza, a miséria, a fome, pra ganhar dinheiro dizendo estar ajudando pessoas, quando na verdade eles não estão ajudando, eles estão ajudando a si mesmo, tá? Aí, ela postou esse vídeo, já já vocês vão entender aonde eu quero chegar. Tá lá o vídeo, eu vou deixar o link do vídeo aqui depois. Aonde o que que acontece? O senhor Kameia TV, né, antigamente pedia, né, e depois ele fez o quê? Ele começou a chamar os outros canais moçambicanos de mendigos virtuais. Ele começou a chamar. Eu cheguei a ver dele aí uma casa, um espaço que ele tava construindo, tipo kitnet aqui no Brasil, que é um cômodo, né, onde a pessoa tem que se adaptar ali, colocar quarto e cozinha, ou sala e cozinha, um sofá-cama com banheiro. É um cômodo, onde a pessoa tem que fazer a adaptação e o banheiro, pra ali ela ter tudo ali. Cama, fogão, tudo nesse espaço. Aqui no Brasil, aqui no Goiás, temos esse espaço chamado kitnet, tá? Pois é, ele tava construindo esse espaço, segundo ele, para alugar esse espaço. Isso eu vi, ninguém me contou, é, pra alugar aí pra estudantes de medicina. Acredito que era isso, estudantes de medicina. O vídeo sumiu do canal dele, não tem mais, tá? Então, ele fez uma live aí na quarta-feira, aonde eu entrei nessa live e comecei a questionar ele várias coisas, várias, inclusive esse espaço aí, né, esse vídeo no qual eu tô falando pra vocês agora que ele teria excluído. Ali, ele desmentiu tudo, que a mulher não, porque assim, ele colocou como se ela tivesse pagado a faculdade dele. Não, ela não falou que pagou, ela ajudou, ela contribuiu com a faculdade dele. Mas ele colocou como se ela tivesse pagado toda a faculdade dele, e ele disse que começou a faculdade dele em 2014, se eu não me engano. Né, pois então. Então, gente, é... Nessa live, ele falou que a senhora, né, que fez o vídeo pra Fabi Marinheiro, estava interessada nele. Que ela só falou tudo isso porque ele foi viajar com a namorada e passou ali uma semana, um final de semana com a namorada. E que ele nunca teria dado esperanças pra essa senhora e ele disse mais, que uma senhora mais velha, tá? Ele disse uma senhora mais velha, que estava interessada nele e que ele nunca deu esperanças pra ela. Ou seja, ele disse na live dele com todas as letras que a senhora que o ajudou, a moça escrita, que mandou pra ele, ventilador, câmeras, né, de webcam, doações em dinheiro. Mandou tudo isso porque queria namorar o Kameya TV. Nesse momento eu vi ele se sentindo o Will Smith. Sabe como é que é? É, aquele galã dos filmes, gente, que negro lindo aquele, hein? O Will Smith é maravilhoso de linda, gente. O bichinho fica velho e é igual vinho, né? Quanto mais velho, melhor. O trem bonito é o Will Smith. Pois então, mas vamos voltar pro Kameya, né? Eu acho que nesse momento aí, acredito eu, que ele se sentiu o Will Smith. Mas aí é que vem a pergunta, porque nessa live ele falou das doações ali, que era mentira e coisa e tal, pela forma que ele falou, sim, ele conhecia a mulher, a live tá lá, a live de quarta-feira à noite, tá lá. Ele conhecia a mulher, tá? E aí ele falou isso, só que lá no vídeo da Fabi, né? Fabi Marinheiro, não tem nomes, nem dele e nem da mulher que passou as informações e fez o vídeo pra Fabi Marinheiro. Lá não tem nomes. É, Kameya, como é que você sabe que é com você? Hã? Como? Como você sabia que era com você aquele vídeo? Ninguém deu nomes ali, mas você sabia. Estranho, né? Pois é. E eu participei de outras lives aí do Kameya, aonde ele agradecia as pessoas, doações, por as pessoas colaborar, ajudar ele na sua faculdade, tá? As pessoas mandavam, até tinha homens, tá, gente? Ele citou o nome de homens nessa live, de homem, né? Nessa live, aonde a pessoa mandou pra ele um dinheiro que era pra ajudar na sua faculdade. Agradeceu, e nessa mesma live, aonde ele chamava as pessoas de mendigos virtuais, e agradeceu a pessoa que enviou pra ele um dinheiro, até os passarem quer fofocar nessa casa, não aguento. É, ele pediu, nessa live. Eu não peço, eu não fico chorando, eu não fico não sei o que, mas, se as pessoas quiserem, podem me mandar pelo PicPay, PicPolp, sei lá das quantas, né? Ou podem chamar no WhatsApp, ou Kameya, eu falo Kameya, gente, nada a ver, é Kameya. Kameya, deixa eu te falar uma coisa, quem não é pidão, não tem grupo de WhatsApp. Quem não é pidão, não coloca conta de banco, nem PicPay, nada, na descrição dos seus vídeos, né? No seu caso, que você chamava as pessoas de mendigo, chamava não, chama de mendigos virtuais, você tem grupo de WhatsApp, e grupo de WhatsApp é pra receber ajuda, sim senhor, tá? E outra coisa, o senhor falou que os canais de resenha, os canais de fofoca, são para caluniar e difamar as pessoas. Será que eu precisei te caluniar e te defamar? Ou isso partiu de você mesmo? Você além de mentiroso, pidão, bocão de midê, você é machista. Eu tenho pena da mulher que vai casar com você. Eu tenho pena, porque você se acha superior à mulher. Você é o tipo de cara que acha que mulher não vale nada, mas o homem vale tudo. Você é um nojento, simples assim, nojento, tá? Então, gente, é isso. Aí ele fala que os canais de resenha jogam essas coisas, sem provas e sem nada, para terem visualizações, para terem não sei o que, para caluniar, né? Mas não foi eu que fiz o papelão que você fez, né, ô Kameya? Não foi não. E outra coisa, eu não preciso de autorização de ser ou ninguém para vir aqui fazer um vídeo e falar a respeito, tá? É, eu não preciso. Eu acho que o senhor não vai muito longe. Não, não vai. Pode ser que as pessoas novas que chegarem ao seu canal possam ficar, mas as antigas, acredito que não. Tenho certeza que você perdeu aí muitos inscritos com a sua atitude mentira, né? Quer dizer, agora a mulher brasileira não vale nada, é sem vergonha, porque na sua boca foi isso que você quis dizer. A mulher brasileira que te ajudou, mandou dinheiro, comprou coisas para você, simples assim, não vale nada. Me deu tudo o que deu porque estava interessada em mim. Ou seja, a mulher quis te comprar. Nossa, como tu é bonitão, hein? Ai, me dá até asco de gente assim. É isso aí, meu povo. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Vou deixar o link do vídeo aqui da Fabi Marinheiro, aonde não cita nome de ninguém. Mas o Kameya TV vestiu a carapuça. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.